Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, a minha compra, né, que eu fiz no site da Shopee, né? Eu gostaria de saber aí de vocês, se vocês têm costume de comprar na internet. Eu compro de tudo, viu, gente? Sou meio doida, assim, meio doida, saio comprando tudo na internet. Vocês não imaginam as coisas absurdas que eu já comprei. E aqui, gente, essa compra que eu fiz, chegou muito rápido, viu? Foi lá, eu sou de Alagoas, né, e aqui foi da Bahia, certo? E aqui foi do Meliponário, gente. É que agora eu vou, eu tô aí fazendo, estudando, porque eu quero fazer a criação de abelha sem ferrão, né? Que é uma abelha que você pode criar em casa, que você pode criar no seu quintal, né, no espaço pequeno, né? Que não vai mexer com ninguém, com nenhum animal seu. Você pode ter cachorro, você pode ter, fazer o que quiser. Qualquer pessoa pode manusear as abelhas. Então, assim, eu comprei esse produto, que é o, é tipo um xarope. Ele é a base da cera lá, do extrato da abelha, que serve pra atrair, né, as abelhas. Eu vou fazer umas armadilhas e vou colocar aqui, na roça, e vou capturar, né, algumas coméias. Vou tentar, né, capturar com esse produto. Aí, eu vou aqui, vou mostrar pra vocês, né? Olha, a caixa veio bem embaladinha, veio tudo certinha, né? Aí, eu quero ver aqui se tá tudo legal, se veio certo, né? Aí, eu quero que vocês vêm acompanhar. Pessoal, não tenham medo de comprar em site de, 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 pela internet. Eu mesmo compro nesse site aqui, ó. Eu, assim, eu confio muito, ó. Ele vem com pedido, ó, certinho. Esse pedido aqui, gente, esse número desse pedido, ele vem pra você acompanhar pelo correio, né? Desde a hora da sua compra, a sua aprovação da sua compra, até chegar na sua casa. Então, assim, não é ter um bicho de sete cabeças a comprar na internet. Você estando com seus dados tudo certinho, seu endereço certinho, chega na sua casa. Às vezes, tem gente que mora, eu mesmo não moro na cidade, moro numa zona rural, né? Mas, chega no correio, eu vou acompanhar pela internet. Quando chega no correio, assim que chega, eu vou lá buscar e tudo ok, certo? Aí, já comprei muitas coisas pela internet, muitas mesmo. Já comprei panela, já comprei tesoura. Gente, vocês não imaginam, computador celular. Já comprei aquelas camelachas, né? Que é o jump, né? Que é pra você fazer exercício. Já comprei roupa, calçado. Vocês não imaginam a quantidade de coisas que eu já comprei pela internet. E eu acho bem... E esse site aqui, gente, é bem confiável. Até coisas da China já comprei, né? Já comprei chip pra celular, cartão de memória. Muita coisa, muita coisa, né? Eu vou abrir com vocês aqui pra mostrar, né? Se tá tudo ok. Aqui tem a nota fiscal. Me acompanhem, por favor. Aqui, pessoal, eu vou abrir aqui pra vocês acompanharem. Vou usar aqui essa tesourinha velhinha mesmo. Olha só. Gente, já comprei, assim, acessório pra moto do meu filho. Pro carro do meu marido. Ah, assim, pro carro do meu marido não, né, gente? Nosso carro. Que é do marido é nosso, né? A gente paga junto, né? Então, assim, é dos dois. Nosso carro. Já comprei... É... Muita coisa mesmo. Aqui, gente, olha. Ele sempre... Ele toda compra... Toda compra... Que a gente faz, ó. Vem sempre a nota fiscal. Ou uma declaração, ou uma nota fiscal. Tá vendo? Dizendo aqui. É um feromônio que eu comprei. Tá vendo, gente? Então, é atrativo. Feromônio para... É... A abelha já tá aí e outras, né? Certo, gente? Vou mostrar aqui pra vocês. Bem embaladozinho. Bem embalado mesmo. Aqui, ela botou a cabeça até pra baixo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É um pouquinho difícil de abrir, porque... Vem muito... Vem muito fechadinho. Tão vendo? Olha, já sai rasgando tudo. E dar uma pausazinha. Olha aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que veio. Olha só. Nossa, como é grande. Pensei que era menorzinho. Gente, olha aqui. Como veio. Ainda veio um... Deixa eu mostrar aqui o que foi isso. Esse aqui, pessoal, é um livretozinho pra mostrar, né? Como se faz, como... Você faz com o produto. Olha só. Vendo? Como se produz aquela armadilha pra usar esse feromônio. Como usar. Olha só que interessante. Armadilha pra pegar as abelhas. Bem interessante, gente. Isso aqui é ensinando mesmo. Bem interessante. Eles explicam direitinho como faz no livreto, ó. Nossa, ó. Eu gostei muito. E eu depois vou fazer pra mostrar pra vocês. Agora eu vou mostrar, gente. Olha só. Que veio. Veio aqui, ó. O líquido, né? Olhem só. Veio com a data toda certinha. A preparação. A data que eles prepararam. Tá vendo, ó? Dia 10 de 2021. Né? Esse feromônio aqui serve pra vários tipos de abelhas nativas, né? Sem ferrão. Não é aquelas com ferrão, não, viu, gente? Que aquela é a pismelífera, né? E essa daqui é a... É pra jataí, mandaçaia. É... Várias outras... É uruçul. Várias outras... Que não são com ferrão. Aqui vem a cerazinha. Tá vendo? Pedaça cera. Feio muito bem embalado, gente. Não tem... Muito bem embalado. Gostei muito mesmo. Tá vendo? Como é? Você não tenha medo de comprar no site, gente. Você pode comprar... É... O que quiser. E assim... E encontra, assim... Com preço muito baixo. Muito baixo. Se você for comprar nos sites... É... Você comprando nos sites é muito mais barato. E eu gostei muito, viu, gente? Gostei muito. Você aí, ó... Faz a sua compra também, hein? Bota cadastro aí no... Num site direitinho. Principalmente esse aqui da Shopik. Ele é ótimo, viu? Nunca veio que compre errado. Eu já comprei mais de... De 30 itens, né? E nunca veio nada errado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Viu? Obrigada a todos. Se gostou do vídeo, se inscreve. Né? Não esquece, viu, gente? Dá aquele joinha. Viu? E assina aí o... Toca aí no sininho das notificações. Se você gostou, certo? Muito obrigada a todos. E até a próxima.